RABADANU YAH RABADANU RABADANU YAH RABADANU RABADANU YAH RABADANU RABADANU YAH RABADANU Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ainda na série de lições relacionadas com aqida, hoje, insha'Allah ta'ala, será a nossa sétima sessão. Na sessão passada, definimos aquilo que é o iman, e hoje, insha'Allah ta'ala, neste vídeo, iremos abordar em relação aos pilares do iman. Os pilares do iman, por unanimidade dos ulamais, são seis. Ter crença a Allah subhanahu wa ta'ala nos seus anjos, nos seus livros, nos seus malaikas, no dia da Qiyama e na predestinação, seja ela boa ou má. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz, Aqui Allah subhanahu wa ta'ala menciona cinco dos pilares do iman. Crê-lai Allah no dia da Qiyama, nos malaikas, e os malaikas do kitabu al-nabiyin, nos livros e nos profetas. E ainda, de forma izolada, Allah diz, Inna kulla şeyin khalaqana wa biqadar. Tudo nós criamos predestina da mente. E no hadith longo, onde Jibril alayhi salam veio fazer questões do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, e o Resulado com o iman, com o Islam, com o Ihsan, o profeta sallallahu alayhi salam disse que o iman Tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa al-yawmi al-akhir, wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Portanto, esses são os seis pilares do iman. Na existência de um dos pilares do iman, não existe o iman. Logo, se a pessoa crer em cinco pilares do iman, e descreer num pilar que seja, ele não é considerado crente. Seja qualquer dos pilares do iman. Ter crença em Allah, ou nos seus malaikas, ou nos seus livros, ou nos seus mensageiros, ou no dia de reâmbito, ou na predestinação. Portanto, a pessoa, de forma cumulativa, deve ter crença em todos esses seis imanes, os seis pilares do iman. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.